Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui no segundo vídeo dessa série de seis vídeos sobre inteligência emocional, que vão começar com muitas práticas, vivências, para que você realmente aprenda a gerenciar o que você sente e evitar situações tanto de conflito, quanto oportunidades que você pode estar perdendo por não controlar suas emoções. E hoje nós vamos falar especialmente da autoconsciência, conhecer e entender o que você está sentindo. Então, vem comigo! Primeiramente, seja bem-vindo e bem-vinda a este canal. Eu sou Karina Alves e o meu objetivo aqui é ajudar você a viver com bem-estar e realização profissional. Cada conteúdo é pensado com muito carinho para ajudar você a viver uma jornada, um despertar do teu melhor potencial. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal, clique no sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo. E hoje, então, vamos falar da autoconsciência. Autoconsciência. O que seria isso? Esse é o primeiro pilar, segundo Daniel Goleman, que é um pesquisador da inteligência emocional, que é você conhecer as suas emoções, entender o que você está sentindo. Muitas vezes, a gente está tão no piloto automático, na correria, que você vai reagindo. Você tem uma situação, você reage, mas muitas vezes você nem sabe por que está reagindo daquela maneira. Depois que você vai pensar por que eu agi dessa forma. E a autoconsciência é você respirar e entender. A gente só consegue controlar e gerenciar as nossas emoções se você entende o que está sentindo. E as emoções, ela vem quando a gente vai estudando os nossos antepassados, os primitivos. As emoções dele eram muito baseadas na sobrevivência. Então, três reações eram muito importantes, que era atacar, fugir ou se esconder. Eram três reações diante de tigres, de ameaças. E o nosso cérebro, ele continua com isso de uma forma mais sutil. Hoje não tem tigres nos ameaçando, mas diante de medos, de situações de um chefe, de um colega de trabalho que nos põe em risco, nós ainda temos as mesmas reações. Ou nós atacamos numa crise de explosão, de agressividade, ou nós nos escondemos, ou simplesmente fugimos e negamos uma oportunidade de crescimento, de promoção, de bem-estar, porque nós ainda agimos dessa forma. Então, vamos lá, de forma prática, como tomar consciência das suas emoções. Eu te convido a um exercício. É hábito, é prática, mas isso vai te ajudar muito no segundo passo, que é o próximo vídeo, no autocontrole. Que é o quê? Você para todo dia, por pelo menos 30 dias seguidos, se você se dispor por um mês a avaliar suas emoções. Então, vamos supor que lá no teu dia a dia você percebeu que você está com aquela... Lembrando que a emoção é física, você está com aquela angústia, aquele aperto no peito, um mal-estar, coração acelerado e você não sabe o porquê. Então, você vai parar, respirar e responder algumas perguntas. Primeira pergunta, o que eu estou sentindo? E aí você vai dar um nome para essa emoção. Eu estou sentindo raiva? Eu estou sentindo meu coração acelerado? Eu estou sentindo angústia? Tente nomear o que você está sentindo. Nomeando, você vai para o segundo passo. Que situação desencadeou isso? O que no meio externo, ou até mesmo nos seus pensamentos, desencadeou esse mal-estar? O que gerou isso? Foi uma conversa com o teu gestor? Foi uma conversa com o teu marido? Foi alguma coisa que você viu e não gostou? Alguma coisa que você ouviu? Foi seus pensamentos, porque os nossos pensamentos são os mais poderosos para gerar emoções que nos acabam nos destruindo e nos desanimando. Então, você vai colocar o que você está sentindo, o que gerou, qual a situação que gerou isso e a terceira, como você está reagindo diante disso. Você está irritado? Você está descontando nos seus filhos? Você ficou quieto? Você chorou? Como é que você reagiu a isso? Esse é o primeiro passo de tomada de consciência. O que eu estou sentindo? Que situação gerou? E como eu reagir? Esse movimento, se você fizer diariamente, você vai começar a ter facilidade, porque a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente sabe o que é que está sentindo. Então, esse é o primeiro passo, ok? Te aconselho a fazer por alguns dias, para que você vá criando o hábito, até que isso se torne automático. Faz sentido para você? Então, esse é o primeiro pilar definido por Daniel Goleman. O próximo vídeo de amanhã, nós vamos falar sobre autocontrole. Depois de tomar consciência, como gerenciar, como trazer isso para o nosso controle. Então, fez sentido para você? Deixa nos comentários o que você achou. Se você fizer o exercício, então compartilhe comigo como foi essa experiência de tomar consciência. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam se beneficiar deste conteúdo, ok? Um beijo no coração, um forte abraço e até amanhã!